Música Amanheceu o dia, nasceu o sol Pegou a primeira roupa que achou Calça jeans, jaqueta de futebol Óculos na cara pra tampar o olho tão só Mata pra descobrir o mundo Achou aquele som que ele te tocou Entre 50, ela tá em altitude Agora que descobriu a vibe, a vibe Dança até o amanhecer, ela não fica sola Não tá com nada, deixa o brujar que venha tão mal Não tá perdendo o tempo, ela já não tá no mal Não tô pra tudo, não é, não é, não é Se jogou na dança, baby, não perde seu tempo Liberdade é o que tu tem, aproveita o momento Se encontrar nenhuma medicina pra te explicar Tipo um meteorolo Não tá perdendo o que tu tem, aproveita o que tu tem Não perde essa essência Louis' Alimentation Amanheceu o dia, nasceu o sol Pegou a primeira roupa que achou Calça jeans, jaqueta de futebol Óculos na cara pra tampar o olho tão só Planta pra descobrir o mundo Achou aquele som e o dedo tocou Em 2050, ela tá em outro monte Agora que descobriu a vibe, a vibe, a Tanta a tela, amanhecer, ela não fica só Tanta a conta da timidez, eu te deixo tão mal Tanta a tela, no tempo, ela te luta no cal Com o teu canto, ela é doce Se jogou na vida De verdade a vida Não dá um momento alto Se tem o control Tipo um doceoro Nem eu te imploro Não perde essa essência Baila em minha ciência